Música 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 Usar as pernas aqui é só para soltar meu quadril Tem espaço Estou chegando aqui, não deu? Já veio de novo Música 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 Estão plantando o que? A sementinha do mal na cabeça do Mesquita O pobre está fazendo pit stop Olha o pobre está fazendo pit stop aqui Música 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 Eu falo para ele direto, você é um exemplo não só para a gente do Jiu Jitsu, é um exemplo para todo brasileiro, para todo cara que tem um sonho, um cara que não desiste. Ouça? Música 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 Música